No último vídeo, disse-vos que se tivéssemos uma equação do segundo grau na forma ax² mais bx mais c igual a zero, podiam usar a fórmula resolvente para encontrarem as soluções para esta equação. As soluções seriam iguais a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b², menos 4ac, tudo isto sobre 2a. E aprendemos a usá-la. Substituímos literalmente os números a por a, b por b, c por c. Depois obtínhamos duas respostas, porque tínhamos um mais ou menos aqui. O que quero fazer neste vídeo é provar-vos isto. Provar-vos que ao usarem, essencialmente, o completar o quadrado, passamos disto para isto, como vos mostro aqui. Portanto, a primeira coisa que quero fazer é completar o quadrado a partir deste ponto aqui. Vamos reescrever esta equação. Então, temos ax, vamos fazer isto com uma cor diferente. Temos ax² mais bx mais c igual a zero. Então, a primeira coisa que queremos fazer é dividir tudo por a, para ficarmos aqui com 1 como coeficiente. Portanto, dividimos tudo por a e obtemos x² mais b sobre a, x mais c sobre a, que é igual a zero sobre a, que é apenas zero. Agora, queremos, bem, vamos pôr o termo c sobre a do lado direito. Então, vamos subtrair c sobre a em ambos os lados. Obtemos x² mais b sobre a, x, mais, bem, vou deixar aqui um espaço em branco. Isto desapareceu porque subtraímos em ambos os lados. é igual a menos c sobre a. Deixei aqui um espaço em branco para podermos completar o quadrado. Viram no vídeo de completar o quadrado que tiramos literalmente metade deste coeficiente aqui e elevámos-lo ao quadrado. Então, quanto é b sobre a a dividir por 2? Ou quanto é 1 meio vezes b sobre a? Bem, isso é b sobre 2a. E, claro, vamos elevá-lo ao quadrado. Tiramos metade deste e elevámos-lo ao quadrado. Foi isso que fizemos ao completar o quadrado, para que pudéssemos transformar isto num quadrado perfeito de um binómio. Agora, claro, não podemos apenas somar b sobre 2a ao quadrado ao lado esquerdo. Também temos de somá-lo ao lado direito. Portanto, temos também aqui mais b sobre 2a ao quadrado. Agora, o que fazemos? Bem, esta expressão aqui é exatamente o mesmo do que x mais b sobre 2a ao quadrado. Se não acreditam em mim, vou multiplicar isto. Este x mais b sobre 2a ao quadrado é x mais b sobre 2a vezes x mais b sobre 2a. x vezes x é x ao quadrado. x vezes b sobre 2a é b sobre 2a. x, temos b sobre 2a vezes x, que é outro b sobre 2ax. E depois temos b sobre 2a vezes b sobre 2a, que é b sobre 2a ao quadrado. Isto e aquilo são a mesma coisa, porque estes dois termos do meio, b sobre 2a mais b sobre 2a é o mesmo que 2b sobre 2ax, que é o mesmo do que b sobre ax. Então, acabámos por simplificar para x ao quadrado mais b sobre ax mais b sobre 2a ao quadrado, que é exatamente o mesmo que tínhamos escrito aqui. Foi por isso que somámos este termo em ambos os lados, para formarmos um quadrado perfeito. Portanto, o lado esquerdo simplifica desta forma. O lado direito talvez não simplifique assim tanto. Talvez o deixemos como está por agora. Pensando melhor, vamos simplificar um pouco. Então, podemos reescrever o lado direito. Aqui passaremos a ter igual a... Bem, aqui ficará b ao quadrado. Vou escrever este termo primeiro. Vou escrever antes a verde para me acompanharem melhor. Este termo aqui pode ser reescrito como b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E este? Como é que podemos reescrever este? Bem, de modo a termos 4a ao quadrado como denominador, temos de multiplicar o numerador e o denominador por 4a. Portanto, este termo aqui tornar-se a menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Podemos verificar se isto é o mesmo que isto. Acabei de multiplicar o numerador e o denominador por 4a. Na verdade, os 4 eliminam-se. Depois este a também. E ficamos apenas com c sobre a. Portanto, estes, este e aquele, são equivalentes. Limitei-me a mudar a ordem. Já devem estar a começar a ver aqui o início de uma fórmula resolvente. Então, posso reescrever isto. Vou reescrevê-lo. Do lado direito, mesmo aqui, posso reescrever isto como b ao quadrado menos 4ac. Tudo isto sobre 4a ao quadrado. Estamos mesmo muito perto. Parem que o b ao quadrado menos 4ac já está a surgir. Então, não temos a raiz quadrada, mas ainda não calculámos a raiz quadrada de ambos os lados desta equação. Portanto, vamos fazê-lo. Para calcularmos a raiz quadrada de ambos os lados, o lado esquerdo fica x mais, vamos impedir o ecrã um pouco, x mais b sobre 2a será igual a mais ou menos raiz quadrada desta aqui. E a raiz quadrada disto é a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre a raiz quadrada de 4a ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de 4a ao quadrado? É mais ou menos 2a, dependendo se a é positivo ou negativo. De qualquer forma, já existe um mais ou menos na parte de cima da fração, pelo que aqui pode ficar apenas 2a. Portanto, vamos daqui para aqui. Calculámos a raiz quadrada de ambos os lados desta equação. Agora, estamos muito perto da fórmula. Temos 1 raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Só temos de passar este b sobre 2a para o outro lado e está feito. Vamos, então, fazer isto. Se subtrairmos b sobre 2a a ambos os lados desta equação, o que é que obtemos? Obtemos x é igual a menos b sobre 2a, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E temos um denominador comum. Portanto, isto é igual a menos b. Vamos fazer isto com outra cor, laranja. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tudo sobre 2a. E está feito. Ao completarmos o quadrado apenas com coeficientes arbitrários a, b e c, conseguimos deduzir a fórmula resolvente. Espero que se tenham divertido tanto quanto eu. Para o quadrado apenas com coeficientes arbitrários a, b e c, conseguimos deduzir a fórmula resolvente para o quadrado menos 4ac sobre 2a para o quadrado menos 4ac sobre 2a para o quadrado menos 4ac sobre 2a para o quadrado menos 5a 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 Obrigado.